Meu nome é Gilson, estou como atual coordenador do curso de Engenharia Mecânica da Univir. Engenharia Mecânica é um curso direcionado a profissionais que trabalham na área de projeto de produto, na área de sistemas mecânicos, que trabalham com tecnologias de projeto de estruturas metálicas, de projeto de máquina, ou seja, é um profissional que trabalha na área da metodologia do sistema metal mecânico. Então, o Engenheiro Mecânico pode atuar em diversas áreas dentro da engenharia, principalmente aquelas ligadas a projetos de máquinas, de sistemas, de equipamentos. Também pode ser trabalhar na área de laudos técnicos, trabalhar na área de especificação de materiais, de novos equipamentos, novas tecnologias ligadas à engenharia aeronáutica, engenharia veicular. Então, tem uma enorme aplicação na área de diversas áreas do conhecimento. Então, o nosso curso está estruturado para proporcionar aos alunos vivências dentro da engenharia. Então, ele começa já no primeiro ano de entrada na universidade com a disciplina de introdução, engenharia mecânica, onde o acadêmico vai experimentar já de maneira superficial, porém, lidando já com as diversas grandes áreas da engenharia mecânica. Então, nós temos essa área térmica, a área de materiais, a área de laboratório, de processos mecânicos, de engenharia automotiva, de engenharia robótica. Então, já no primeiro ano, ele já se encontra com esse aparato todo que vai experimentar ao longo dos cinco anos do curso. Ele também, nessa entrada, nos primeiros anos, vai trabalhar as disciplinas básicas da engenharia, que são as que tornam o curso um curso de engenharia, que são cálculo, álgebra, física, química. São disciplinas, basicamente, direcionadas à formação, que servem de base para as disciplinas profissionalizantes do curso. Dentro da Univir, nós priorizamos para a qualificação e para a vivência e experiência do nosso quadro docente. Então, as disciplinas profissionalizantes, que se seguem logo após as disciplinas básicas, são todas elas lecionadas por profissionais comprovadamente com experiência no mercado de trabalho. Então, eu diria para você que o nosso curso tem esse grande diferencial de possuir professores altamente qualificados e convivências comprovadas em empresas de grande porte e até multinacionais aqui da nossa região. Então, as disciplinas recebem uma conotação, uma base teórica, mas também prática, porque os nossos professores vão trabalhar nos nossos laboratórios com esses alunos e, naturalmente, trocando experiências com sua vida profissional vivida nessas empresas. Então, esse é o grande diferencial do nosso curso, possuir esses docentes, esses professores, com larga, com longa experiência profissional nas empresas. Se você tem alguma dúvida com relação a qual engenharia cursar, venha conversar conosco sobre as orientações de qual engenharia seria mais importante que eu gostaria de cursar. E aí, gostou desse curso e das áreas de atuação e carreira que ele oferece? Então, vem para a Univille! Nós temos um universo de possibilidades para você aprender e vivenciar a sua futura profissão. Confira as formas de ingresso e bolsas de estudo nos vídeos abaixo.